Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos ao canal Debserra Cacheadas e Charmosas E o vídeo de hoje é bem rapidinho, é só para mostrar como que eu dou um jeitinho no frizz, no day after Sabe aqueles day after que aparecem os frizzinhos, principalmente na frente? Bom, no meu caso sempre acontece, principalmente quando o tempo, hoje o tempo está úmido Aqui no Rio de Janeiro, está chuvoso, então quando eu acordo assim, day after que eu vou ver Meu cabelo, os cachos estão até legalizinhos, mas assim na parte da frente, não é o cabelo assim em si todo não Mas sabe aqueles frizzinhos aqui da frente? Então, hoje eu vou mostrar, porque eu acordei assim, ainda estou assim E vou mostrar como que eu faço Na verdade são duas dicas também, porque eu quero falar sobre a pomada para tratamento de raízes da Dr. Miraculous É ela que ajuda a eliminar esses frizz aqui da frente Bom, essa pomada aqui, ela é energizante, muito boa Olha como é que ela é Assim, olha a textura dela Muito cheirosinha, assim, com cheiro de menta, refrescante E é uma pomada que você pode usar direto no couro cabeludo, porque é uma pomada para tratamento da raiz do seu couro cabeludo E ela é fortificada com óleo de amêndoa, óleo de coco, óleo de cártamo, óleo da árvore do chá, manteiga de carité Tudo isso para manter a raiz nutrida e saudável Então, o que eu faço? Eu acordei, vou tirar aqui o meu anel Para não grudar no meu cabelo Mas soltei o cabelo Aí eu já vim gravar para mostrar para vocês Então, eu vou pegar um pouquinho aqui da pomada Vou pegar aqui Uma quantidade assim, mais ou menos Não escutaram isso não, né? Olha, eu espalho aqui na palma da mão Olha, vê que ela é bem oleosinha Então, eu pego e dou uma passada aqui Não tem problema de passar no couro cabeludo Porque, como eu já falei, ela é para tratamento do couro cabeludo Então, eu vou passando assim bem Vou esticar eles Daí é só você escolher o lado que você quer Usar ele Você joga para o lado, então No meio Sabe que eu não sou fã de usar o cabelo no meio Do lado Ou para o outro lado Eu acho que eu já estou toda escabelada Acabei com o meu beáfito E essa foi a minha dica de hoje, meninos e meninas E eu vou deixar o link da resenha desse produtinho Dessa pomadinha maravilhosa Aqui no box de informação E se você gostou, clique em gostei Compartilhe o vídeo E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Que eu vou voltar com mais dicas Beijão Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí